Vibe Mundial, 95 FM, a rádio que nunca sua vida, Vibe Mundial FM. Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo, muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir, ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos, assista-as até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é, as 13 coisas que contaminam o homem, parte 7. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário do que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas, este programa é para você. Jesus cita 13 coisas que contaminam o homem. Nos seis programas anteriores, vimos as primeiras 12 coisas. Hoje, vamos analisar a última. Veja as palavras de Jesus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos 7, nos versículos 20 a 23. E prosseguiu, o que sai do homem, isso é que o contamina. Pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, A cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. A décima terceira coisa que Jesus afirma que contamina o homem é a insensatez. Para que possamos compreender a insensatez, vamos antes explicar alguns conceitos. Faculdade humana é uma capacidade do homem que lhe permite efetuar algo. Faculdade humana é uma aptidão inerente ao espírito. Faculdade humana é um dom, um talento. Faculdades humanas são os poderes da alma, como a sensibilidade, a inteligência, o raciocínio, etc. Razão é a faculdade do ser humano que lhe permite conhecer, julgar e agir de acordo com princípios que formam o conjunto de verdades fundamentais. Verdades fundamentais são a base de tudo o quanto existe. Verdades fundamentais estas que residem no interior de cada ser humano e que são o fundamento sobre o qual o homem apoia o seu raciocínio. Assim, ter sensatez é lançar mão da razão e do raciocínio. Enquanto ter insensatez é não utilizar a razão e o raciocínio. Insensatez é a atitude de quem age contrariamente à razão. Insensatez é a atitude de quem age sem raciocinar. Ora, se o insensato não utiliza a razão e o raciocínio, podemos dizer que o insensato age como um louco, ou seja, o insensato age como alguém que possui a doença mental da loucura, que é caracterizada pela alienação total do indivíduo em relação aos fatos que lhe são pertinentes. Por tudo isso, insensatez é o mal proceder, resultante de não se utilizar a razão. Insensatez é o mal proceder, resultante de não se utilizar o raciocínio. Insensatez é o mal proceder, resultante de não se dar ouvidos à razão interior. Insensatez é o mal proceder, resultante de não se dar ouvidos ao juízo interior. Insensatez é o mal proceder, semelhante a quem age com loucura. Note que Jesus classifica a insensatez como um pecado. Talvez se possa dizer, puxa, mas não se consegue ser sensato o tempo todo. Não se consegue não cometer uma imprudência a vez ou outra. Não se consegue não cometer algum erro de vez em quando. Porém, Jesus classifica a insensatez como um pecado. Vamos analisar a insensatez no tocante às coisas do mundo físico. Por exemplo, por que você sobe numa escada, sem um apoio firme, ou sem alguém segurando a escada, e então você cai, e você quebra um braço ou uma perna, ou você fica paraplégico, ou você fica tetraplégico, ou até se perde a vida, se com certeza a inteligência mostrou antes o perigo? E a resposta é, por que você agiu com insensatez? Ou seja, você tinha a opção de fazer o certo, que seria não subir na escada, sem os cuidados necessários, mas optou-se pela insensatez, e tentou-se se enganar a si mesmo que não havia perigos. Ora, ser insensato é ser imperfeito, pois o insensato cometerá atos imperfeitos que prejudicarão a ele mesmo e aos seus semelhantes. A insensatez é um pecado que impede o indivíduo de entrar no reino dos céus e conquistar a vida eterna. Os atos insensatos que se cometem no mundo físico e que causam acidentes no mundo físico atestam que a pessoa tem insensatez, ou seja, a pessoa não quer dar ouvidos à sua razão e ao seu juízo para deixar de cometer erros e deixar de sofrer acidentes no mundo físico. Tu precisas abandonar a insensatez para que possas preservar a tua saúde e a tua vida no mundo físico. E também tu precisas abandonar a insensatez para que possas salvar a tua alma e conquistar a vida eterna no reino dos céus. Então, neste momento, tu és chamado à razão, tu és chamado para que desouvido ao teu juízo. Para tu, para que tu abandones a insensatez e passes a agir somente de forma sensata, pois, ao abandonares a insensatez no que toca às coisas deste mundo físico, também estarás abandonando a insensatez no que toca ao mundo espiritual. E, se te firmares na sensatez, se te firmares na prudência, não deixarás somente de sofrer acidentes e problemas no mundo físico, mas deixarás também de cometer qualquer tipo de erro e pecado, pois esta é a mensagem principal de Jesus, de que se deve parar de pecar. E, parando de cometer pecados, tu estarás te tornando perfeito e santo, e estarás, então, rumo a atingir a perfeição e a santidade, e assim poderás conquistar a vida eterna benéfica no reino dos céus, anunciada por Jesus Cristo. Parece estar oculto o significado da árvore da vida, de cujo fruto Adão e Eva não puderam comer para ter a vida eterna. Entretanto, vou levantar uma hipótese sobre o significado do fruto da árvore da vida, que, se estiver correta, constitui-se num tesouro de valor inestimável. Talvez, ter sensatez e prudência seja o resultado de se comer da árvore da vida, que Adão e Eva não puderam comer porque foram expulsos do paraíso. Vou repetir, preste atenção. Talvez, ter sensatez e prudência seja o resultado de se comer da árvore da vida, que Adão e Eva não puderam comer porque foram expulsos do paraíso. Assim, estou levantando a hipótese de que, talvez, a sensatez e a prudência sejam os frutos da árvore da vida, que, ao se comer, se terá vida eterna. Estou levantando a hipótese de que, talvez, a sensatez e a prudência sejam os frutos da árvore da vida, que, ao se comer, se terá vida eterna. Se esta hipótese estiver correta, ela constitui um tesouro de valor inestimável. Preste atenção. Estou levantando a hipótese de que, talvez, a sensatez e a prudência sejam os frutos da árvore da vida, que, ao se comer, se terá vida eterna. Note que, simplesmente, todos os problemas que a humanidade enfrenta decorrem de não se ter sensatez e nem prudência. Todos os problemas do mundo decorrem da insensatez e da imprudência. Preste atenção. Todos os problemas do mundo decorrem da insensatez e da imprudência. Por exemplo, por que uma pessoa experimenta a bebida alcoólica se não por insensatez e imprudência, e depois se vicia e não consegue mais abandonar a bebida alcoólica? Por exemplo, por que uma pessoa experimenta a droga se não por insensatez e imprudência, e depois se vicia e não consegue mais abandonar a droga? Por exemplo, por que uma pessoa comete um determinado pecado se não por insensatez e imprudência, e depois não para mais de pecar até o final de sua vida, e assim caminha para o tormento eterno? Quantas pessoas estão no mundo desonrando os seus pais, cometendo o adultério e a traição conjugal, matando, furtando, mentindo para benefício próprio e prejuízo do seu semelhante? Caluniando, cobiçando, sentindo inveja, etc. Tudo isto sendo cometido por que motivo, se não por insensatez e imprudência, visto que a permanência no pecado os conduzirá ao tormento eterno? Tu percebes agora que a insensatez e a imprudência fazem o ser humano pecar e perder a sua alma, tão linda e pura? Tu percebes agora que a insensatez e a imprudência levam ao pecado e à morte da alma? Assim, insensatez e imprudência são fontes de morte, Enquanto a sensatez e a prudência são fontes de vida, insensatez e imprudência são fontes de morte, enquanto a sensatez e a prudência são fontes de vida. Preste atenção, insensatez e imprudência são fontes de vida. Por que se comete pecados? Não é pela insensatez e imprudência de não se querer ver as gravíssimas consequências de qualquer pecado que são apenas dor e sofrimento? E por que não se para de cometer pecados e se torna reto, justo e bom? Não é pela insensatez e imprudência de não se valorizar a felicidade eterna do reino de Deus que se conquistaria facilmente apenas se tornando reto, justo e bom? Por que se prefere ficar no pecado, colher a dor e o sofrimento, senão por insensatez e imprudência? Por que não se prefere fazer somente atos retos, justos, bons e colher a felicidade, senão por insensatez e imprudência? Ó mundo, até quando preferirás a morte do que a vida? Ó mundo, até quando preferirás o pecado do que a justiça? Ó mundo, até quando preferirás a dor do que a felicidade? Ó mundo, até quando te manterás afastado de praticar as leis justas de Deus? Ó mundo, até quando terás a vinda de Jesus apenas como uma história muito bonita, mas sem praticar os ensinamentos de Jesus? Ó mundo, até quando não tomarás a atitude de estudar quais são os ensinamentos de Jesus? Ó mundo, até quando ficarás nas trevas? Ó mundo, quando tomarás a decisão de vir para a luz? Ó mundo, quando te cansarás da dor e do sofrimento, que podeis cessar imediatamente apenas se passares a estudar e a obedecer as leis justas e bondosas de Deus? Chega de trevas, ilumina a tua vida, vem para a luz Abandona os teus pecados e não peques nunca mais Torna-te reto, justo e bom e faz cessar toda a tua dor e todo o teu sofrimento Adota a sensatez e a prudência como vigas mestras de tua vida E nada mais penses sem sensatez e sem prudência Nada mais digas sem sensatez e sem prudência Nada mais faças sem sensatez e sem prudência E tu conhecerás a felicidade, a prosperidade, a paz E tornando-te reto, justo e bom E, atingindo a perfeição e a santidade Tu receberás a coroa da vida Por insensatez se comete o pecado de desonrar os pais Por insensatez se comete o pecado de matar Por insensatez se comete o pecado de cometer o adultério Por insensatez se comete o pecado de furtar Por insensatez se comete o pecado de caluniar Por insensatez se comete o pecado de cobiçar o que pertence a outrem Por insensatez, pecando, não se arrependendo E continuando a se pecar, se caminha para o tormento eterno Por insensatez, não se tornando reto, justo e bom Se perde a vida eterna no reino dos céus Assim, se sensato e passa a obedecer aos mandamentos de Deus Se sensato, para de pecar Arrepende-te de teus pecados Não volta mais a pecar E evita assim o tormento eterno Se sensato, torna-te reto Justo, bom, perfeito e santo E conquista a vida eterna no reino dos céus Compre hoje mesmo e comece a ler em seu celular Meu livro digital, O Sermão da Montanha Você pode comprar no Google Play Livros Na Livraria Cultura Na Rakutin Kobo E na Amazon Meu livro digital, O Sermão da Montanha Onde apresento na íntegra O Sermão da Montanha Proferido por Jesus Cristo E explico cada um dos versículos nele presente No Sermão da Montanha Estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo E também você pode fazer grátis em seu celular Meu curso online O Sermão da Montanha Assistindo grátis a playlist Curso O Sermão da Montanha Em meu canal do Youtube Nilson Brena Assista grátis em seu celular A playlist Curso O Sermão da Montanha Em meu canal do Youtube Nilson Brena Muito obrigado Na internet Eu tenho um canal de vídeos no Youtube Chamado Nilson Brena Onde você pode assistir Todas as minhas palestras E meus programas aqui da rádio Falando sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Você pode assistir Todos os meus vídeos grátis No seu celular No seu tablet No seu computador Ou na sua televisão Com acesso ao Youtube Este programa que você está ouvindo hoje Será publicado em meu canal do Youtube Nilson Brena Esta coleção de vídeos Traz para você Muitos conhecimentos de Jesus E da Bíblia Sagrada Assista todos os meus vídeos Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Grátis Quantas vezes quiser 24 horas por dia Meu canal do Youtube Chama-se Nilson Brena E meus vídeos também estão Na minha página do Facebook Chamada Nilson Antônio Brena Muito obrigado Já publiquei Já publiquei 105 vídeos Em meu canal do Youtube Nilson Brena Temos muitos vídeos Para publicar E o vídeo Deste programa Terá o número 151 Enquanto isto Você pode ouvir O áudio O áudio De meus programas Na página de podcasts Da Rádio Vibe Mundial Na página de podcasts Da Rádio Busque pelo meu nome Nilson Brena Onde você encontrará Todos os áudios De meus programas Ainda não publicados Em vídeo Veja o que Jesus Cristo diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de Mateus 7 Nos versículos 13 e 14 Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso o caminho Que conduz à perdição E muitos são Os que entram por ela E porque estreita é a porta E apertado o caminho Que conduz à vida E poucos são Os que a encontram Vou encerrar o programa Te deixando Três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brena Muito obrigado Você acaba de ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brena Para você conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações E as orientações E as orientações Amém. 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 Amém.